Ele nunca foi cativo Ele teve singou, levanta quem tá dormindo Pedro baiano chegou Com seu chapéu de zapato, com seu chicote na mão Chegou o Pedro baiano, o cantador do serrão Com seu cavalo areado, sua viola de pingo Com ele não há gançaço, nem estrada, nem carinho Ele nunca foi cativo, nem nunca Teve singou, levanta quem tá dormindo Pedro baiano chegou Ele é o Pedro baiano, da bala branda e macia Ele foi, ninguém não tira Três potes, numa rodilha Em cima do morro grande Tem zúbita, tem sida Quando o feio não lhe olha Bonito nunca lhe espia Ele nunca foi cativo, nem nunca Teve singou, levanta quem tá dormindo Pedro baiano chegou Criaram fama, seus feitos O sertão de Juazeiro Todos queriam conhecer Pedro baiano, o chuveiro No tiro, laçou na faca Nunca encontrou valentão Caboclo Pedro baiano Também tem bom coração Ele nunca foi cativo, nem nunca Teve singou, levanta quem tá dormindo Pedro baiano chegou Lá, 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 Ai, que morena parceira, como vem balançando, deixa balançar Ai, morena parceira, com esse gingado você vai verdurbar Ai, que morena parceira, como vem balançando, deixa balançar Ai, morena parceira, com esse gingado você vai verdurbar Com esse balanço, com esse gingado morena faceira Fica rapaziada, falando sozinha, dizendo asneira Por isso ginga morena, o teu balançado pra lá e pra cá Eu quero ver a moçada no meio da rua, contigo endoidar Com esse balanço, com esse gingado morena faceira Fica rapaziada, falando sozinha, dizendo asneira Por isso ginga morena, o teu balançado pra lá e pra cá Eu quero ver a moçada no meio da rua, contigo endoidar Ai que morena faceira, como vem balançando, deixa balançar Ai morena faceira, com esse gingado você vai perturbar Tchau 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 Tchau